Eu acho que é um sol, tá vendo? É um sol, tá aqui! Que merda, galera! Que merda? O que é isso? Ele tá... Galera! É o Sota, mano! Ele tá muito louco, mano! É o Sota, véi! Mano, esse aqui foi o meu último vídeo, véi! Na moral... Eu amo todo mundo! Amo vocês, de verdade, mano! Tamo junto, galera! Eu não sei se a gente vai sair dessa, mano! Por isso que ele tá vindo pra cá! Olha! De novo, mano! Eu não amo, mano! Ele tá vindo pra cá, mano! Mano, eu fudeu! Vou mais pra lá, mano! Mais pra lá! Cheguei, cheguei, cheguei! Galera, a gente nunca veio pra cá, mano! Tem saída... Tem saída... Tem saída? Tem saída! Tem saída! Tem saída?